Descrição e Legendas Pedro Negri Então, está na mão. Está na mão. A? Não, não, não. Se volem de um ponto. Da, está. Não cu tato, não se voa com ele? Sim, sim. Sim, sim. A colocou um estigal de embaixo para que o fome de depósito. Olha. E depois o de filmou? Não o filmou, porque não era o pecado. Abre a ele, a amestecuado em tal dosar E, como se viu, estão inchados E eles fizeram autodenunção E por causa da minha opinião E... E disse quem lhe ensinou E quem lhe disse E quem lhe disse E quem lhe disse que tinha o cigarro acolo E... Não havia feito nada E o que tinha feito o carrozinho E foi tarde E agora não o acertou nós Otro aqui Você tinha sido escos um espaço e agora ontem? Você lhe disse? Viu, você lhe disse? Môô, não sou mais bade. Mô, não vre astanda, mas estou porpatia Mas vie sua, não mora os dinheiro Dá estou colocando e ele Por esse do centro Eu não esteja, mas sim Era elaffeniros Eu estou colocando, vem meu Sonho, внимание agora Ar em drone Para espírito Aeroport E venh клиência Não estou agora Não estou mimic neste espaço Olha e Oi, você mepi mas não foi um, não foi um... mas não foi um... mas não foi um que vinha, ele era de licitant aia trebuia sa vina e ela da, mas que vinha e ela o trimis ea ea, e o trimis pe-alçaneava? ou não o trimis? não ou tu o a trimis pe-alçaneva? eu a mais mers cu-alçaneva não, não... não, não... aia ne-a pus sa pratim chilea por um ano de zile e ele não havia de onde e de como se prateasse de-á ele a veni não o que não a vôr o tempo e você tem o que você tem o chilea? Deci, ai platit o chilea por um ano de zile? Não avanza, não acus condições. E se diz que ele esteja se ar vana? Se ar vana? Adica, o garantia. Daca am platit in totalidade anul 3. Deci tu esti pana la anul 2000, luna aste? Da. Si el nu-i convenia sa faca preaba asta. Si spacio mare? Este nemaricea. Este nemaricea. Da. Vezi cum da ma ziceai? Nu intelegi. Om usa si-ai supara pe tine. De ce? Nu stiu, dar si tu mi-a spus in el, se cam soare si sa-i supara pe tine. Eu n-are ce sa-mi faca. Nici mie n-are ce sa-mi faca. Sputa-ma intui venia. De ce sa fie voi supara pe mine? El nu vrea sa-ti mai spun pe aceea ca tu ii spui lui zici. Eu spui atent ca ala? Pai nu stiu. Si ce am patit tot din cauza lui a fost cativa ani bunii mine. De un afara de procesele ce i-a avut cu tatu...